Olha eu sou do corre Olha eu sou do corre Da trampa do mano, dança de E3, tambor de sangue As piranha aqui da ilha Sabe que o mano estilo ele não rete pra ninguém Olha eu sou do corre Da trampa do mano, dança de E3, tambor de sangue As piranha aqui da ilha Sabe que o mano estilo ele não rete pra ninguém E ela senta na glock Com o pentão adaptado na rajada Mais de cem E as piranha da ilha Sabe que o dançarino ele não rete pra ninguém Atrapado dançarino 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 De E3, tambor de sangue As piranha aqui da ilha Sabe que o mano estilo ele não rete pra ninguém Olha eu sou do corre Da trampa do mano dança de G3 tambor de 100 E as piranha aqui da ilha sabem que o mano estilo ele não rete pra ninguém E ela senta na glock com o pentão adaptado na rajada mais de 100 E as piranha da ilha sabem que a dançarina ele não rete pra ninguém Atrapa do dançarino 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 Fode fode me a bucetar Fode, fode, minha buceta